Já vi você falando que é igual ao rap. O rap tá na regularidade, tá que nem o Palmeiras, tá mais regular. Tá contando forte o rap. É, tá, opa, tem que espalhar, avisar lá que ele tá, nós tá bem, tia. O rap tá na regularidade, tá que nem o Palmeiras, tá mais regular. Tá contando forte o rap. É, tá, opa, tem que espalhar, avisar lá que ele tá, nós tá bem, tia.